1.200 pistolas foram doadas para potencializar as ações da Brigada Militar contra o Crime. Foi uma iniciativa do Instituto Cultural Floresta. O ato aconteceu no ginásio da Academia da Brigada Militar em Porto Alegre. A doação de hoje veio de 50 empresários, mas o total dos repasses já feitos pelo Instituto, que é uma instituição sem fins lucrativos, é bem maior. Foram doadas aproximadamente 1.500 armas, 50 veículos, a maior parte deles com proteção balística, equipamentos de rastreador com software para poder fazer o controle de todas as viaturas, colete, uniforme e várias outras pequenas coisas. Mas as duas coisas mais significativas, sem dúvida nenhuma, foram os veículos e o armamento. Unidades da Brigada Militar, localizadas em áreas de maior confronto com o crime, receberão as pistolas. A maioria delas será destinada ao Batalhão de Operações Especiais em Porto Alegre, Santa Maria e Passo Fundo, e também para algumas unidades da Brigada Militar. Elas vão ser distribuídas seletivamente para esquadrões de elite da Brigada Militar. Tenho certeza que terão um uso muito apropriado, adequado e com ótimos resultados para a segurança. O governador José Ivo Sartori agradeceu as doações do Instituto Cultural Floresta e fez uma ressalva. Elas todas foram feitas sem nenhum incentivo e sem nenhum benefício fiscal. É bom que fique claro para todo mundo, para que ninguém fique interpretando de forma diferente ou de outra maneira. Por outro, acho que os resultados concretos dessa parceria já estão se mostrando. Hoje as nossas forças policiais trabalham com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de tranquilidade. E também porque a gente pôde perceber, na semana passada, um pouco mais, Uma operação da Brigada Militar, noticiada pela imprensa, teve êxito porque os policiais estavam em uma pageira blindada, doada pelo Instituto Cultural Floresta. Em outros tempos, com certeza, aqueles que adotam a prática do crime, poderiam ter respondido contra a polícia, poderiam ter atingido a viatura e todos os seus ocupantes. Legenda Adriana Zanotto